Você falou uma coisa que é certa. Não sei se você viu as lives que a gente tem feito. A gente comenta, nós fizemos lives juntos, inclusive, nosso amigo Rodolfo, grande especialista na guerra da Ucrânia. Você tinha uma expectativa de quê? 25 prossegue a guerra, mas a Ucrânia se esgota ao longo de 25 e 26 tem a paz porque a Ucrânia começa a perder território, perder território, não consegue mais segurar os russos e aí o Ocidente resolve partir lá pra cima dos russos pra resolver a questão na base da diplomacia. Mas só pra corroborar aquilo que você falou, não tem um telefonema que resolva, como ele disse, né? Vou pegar o telefone, vou falar com o puto e resolvo o problema. Isso não vai rolar. Isso não vai rolar. Tem muita coisa pra ser feita antes. Tem algumas questões que são fundamentais. Tem uns oblastes que foram incorporados à Rússia mediante plebiscito, né? Que para o direito internacional aqueles plebiscitos são falsos, né? São ilegais, mas é uma ocupação de fato. E aí, como a gente vai fazer? Não, o direito internacional ninguém liga mais, Cabral. O direito internacional foi assassinado por Benjamin Netanyahu. Acabou o direito internacional. Isso aí já era. Começa com... Começa com... Agora também fugiu do nome dele. Com aquela apresentação patética lá no Conselho de Segurança dizendo que o Iraque tinha armas nucleares. Um general daquela... Colin Powell. Daquela, pô... General... Top. Top dos Estados Unidos, considerados brilhantes generais, estrategistas, isso, aquilo. Desmoralizado. Então, a gente tem que ver como é que vai ser essa negociação. Vai ter uma solução à Coreia, né? Divide o que é meu aqui, o que é teu lá. E aí fica a questão com a OTAN. Pode entrar para a União Europeia. A União Europeia sendo militarizada. A Macaroba falou isso. Agora, que a Macaroba, ela dá... Ela beija dando um chute, né? Ela dá um beijo e um chute na canela do cara. Vamos ver se o Trump tem compromisso realmente com a paz. Porque a Rússia já deu a dica, né? Os territórios são meus. Desnazificar, ou seja, dá um pé na bunda do Zelensky. Um pé na bunda do Zelensky. Vamos colocar... Por enquanto, pode entrar na OTAN nem pensar. E a Ucrânia é desmilitarizada. Então, lembrar, desnazificar, desmilitarizar. A questão de um regime não hostil. E a questão dos territórios russofobos. Entendeu? Quatro pontos. Será que o Trump entrega isso tudo para eles? Dom Cabral, eu vou dizer uma coisa para você. Eu não sou uma pessoa de fazer previsão. Eu não gosto de previsão, porque é... Mas tem uma tendência para a Ucrânia. E eu já venho falando dela até algum tempo. A tendência... Chama-se ofensiva de primavera vietnamita. Em 1974. Foi batendo nas portas de Saigon. O Vietnã não tinha mais dono. O Ford era um presidente sem poder nenhum. Um presidente tampão. O norte sabia disso tudo. Da situação do sul. E foram indo até derrubar os portões do governo lá em Saigon. Todo mundo sabe da história. A tendência... Se os Estados Unidos tirarem o dinheiro é essa. Onde você lê Saigon, você lê essa margem esquerda do Dnieper. É a Rússia encostar ali. Acabou a Ucrânia. Se toda a margem esquerda do Dnieper ficar para a Rússia, acabou a Ucrânia. Você não pode dizer que aquilo é um país. E ali é uma... Deixou de ser uma... 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 Uma federação, o que quer que seja aí. Mas é uma tendência. Porque o russo... Você como historiador... Você sabe disso. O russo come... Ele devora o inimigo a hora que está podre. Eles vão atritando... Atritando... Até ver que agora está legal. Aí vem. Você pega aí... Vamos pegar a Segunda Guerra Mundial. Bagrachon... E seguindo a ofensiva de Konev... Que foi bater em Berlim, cara. Então... Ele é assim... A hora que ele vê que o inimigo... Agora acabou. Os caras já estão nas cordas mesmo. Agora vão para cima. Fizeram isso com Napoleão. Fizeram isso com Hitler. Excelência... É provável que aconteça agora, né? Porque tem a Rasputsia... A Rasputsia veio antes... A Rasputsia veio agora, né? Ela está começando a chover pra caramba. Daqui a pouco aquele país está intransitável. Você tem que esperar a nevada. Teoricamente... A primeira neve é uma semana antes do... Do inverno, propriamente dito, né? Acho que o inverno esse ano é 22 de dezembro. Ou seja, lá para o dia 15 e tal. Mas como choveu agora... Pode ser que lá para o início de dezembro já vem. E a gente sabe que os russos estão acumulando forças. Não sabemos onde estão os norte-coreanos. Eu já mandei o meu e-mail lá para o Lloyd Alston... Para ele me dizer onde é que os caras estão. Estamos procurando... Saber onde estão os 12 mil norte-coreanos lá. Mas vamos lá. Vamos esperar a resposta. Eu vi alguns ali na Liberdade. Estavam na Liberdade comendo yakisoba. Tinha uns coreanos lá. Acho que eles eram do Kim.